Salve Parvisito! Eu sou Parvis e sejam bem-vindos! Atenção! O Natal está invadindo Fortnite e cobrindo o mapa de neve! E a gente vai ver como tá ficando esse bioma gélido de perto! E pra acompanhar a gente nessa jornada, Doginho Festivo! Com a mochila Hidrante Festivo, Picareta Presunto Natalino, Asa Delta Embrulho de Pinheiro, Rastro Pisca Pisca, Envelopamento Vermelhão e o gesto Aceite o Visco pra comemorar! E vamos indo em direção ao nosso bioma de neve! Já deixa aquele likezão gélido pro nosso Doginho Festivo! Vamos cair aqui na nossa casinha, que essa casinha aqui é toda especial! Ó aí, ó! Já conseguimos nossa shotgun de cara! Vamos ver o que a gente encontra mais pelo caminho! Ó, já tem alguém aloprando lá fora! Provavelmente não tem nada! Então vamos lá! Olha essa picareta, ela é muito engraçada! De presunto natalino! Nossa, ficou muito bonitinho! E esse hidrante das costas também é muito legal! O hidrante pro Doginho fazer pipi! Pipi do Doginho! Vou ajeitar aqui! Farmar, se preparar bem! Que não tem ninguém botando pressão na gente! E vamos dar uma olhada aqui no nosso bioma de neve! Vamos olhar a decoração de Natal! É, gente! O Natal pra mim é a melhor época do ano! Olha só como é que ficam as casas! Olha só os pisca-pisca! A guirlanda de Natal, gente! Olha, fica tudo muito lindo no Fortnite! Olha lá! Olha os Candy Canes! O nome daquele doce é Candy Cane! Dá até pena de quebrar as coisas! Aí, SMG e Childão pra nós! Boa, moleque! Aí, prontinho! Vamos ver se spawnou um... Baú do Sotão! Aí, spawnou! Agora ele tem a coisa boa! Ixi! Vambora! Vambora! Olha isso, gente! Os personagens já compraram todinho as árvores, quase! Sobrou poucas! Pegar essa atadura aqui! Olha ali o nosso detetive! Vamos ver se a gente consegue fazer uma missão aqui com o detetive! Vamos ver o que ele tem pra nós! Vamos... Vamos caçar alguém! Aí! Jennifer Walters! Ah, tá aqui na... Na volta mesmo! Vamos atrás dela! Acho que ela tá por ali! Será que é ela lá? Será? Será? Ih, não é! Ah, errei ainda! Ah, mas levamos! Tem mais alguém ali na volta que eu vi! Ih, não! Escutei! Olha ali, ó! Olha aí! Que a mão barulhenta! Ixi! Isso! Fica recarregando aí! Enquanto a gente elimina! Boa! Vamos ver aqui o que tem de bom nesse loot aqui! O que a gente pode trocar! Vamos pegar essa casu aqui! Será que a nossa Jennifer Walters tá aqui na loja de Natal? Ixi! Destruíram tudo aqui! Vândalos! Vândalos! Olha ali, ó! O nosso prêmio! Tinha um baú lá em cima! Aí, boa! Childão nunca é demais! Olha que bonitinha que ficou essa casa cheia de guirlandas de Natal! Essas renas ornamentais! Legal! Cadê ela? Já sei, gente! Vamos... Tem um doguinho aqui dentro dessa casa! Vamos contratar ele pra andar com a gente! Essa jorn... Olha ali! Tô escutando! Já tô escutando! Já tô indo! Já tô indo! Será que é ela? Será que é a Jenny? Ali é ela! Ah, essa arma tem que dar 50 milhões de tiros! Ainda não me acostumei! Volta Pump! Hashtag Volta Pump! Olha que bonitinha essa moita! Cheia de pisca-pisca! Eu adoro ficar olhando esses detalhes! Vou pegar aquele drop ali! Aproveitar que eu acho que não tem ninguém pela volta! Mas agora vamos se proteger aqui! Vamos se proteger! Enquanto ele vai caindo! Para de destruir, doguinho! Aí... Vamos ver! Aí! Boa! Uma tática épica! Mais um drop aqui pra nós! Vamos ver! Hum... Acho que vou ficar com essa AK épica aqui! E tá bom! De resto, acho que tá... Tá de boa! Opa! Tem alguém na volta! Tem alguém na volta! Tem alguém na volta! Eita! Deixa o nosso doguinho em paz! Deixa o nosso doguinho em paz! Deixa o nosso doguinho em paz! Não conseguiu! Não conseguiu! Não conseguiu! Ai, eu mudei minha sensibilidade aqui! Tô errando aí de cima! Deixei! Sensibilidade mais baixa! Pra acertar mais tiro! Vamos ver se eu vou conseguir! Eita! Eita! Já tem alguém mirando a gente do outro lado! Vamos ter que se cuidar! Olha como a gente tá alto! Que perigo! Ah! Toma! Aí! Boa! Levamos! Aí! Ótimo! Ah não! Já tem outro aqui! Nossa! Não deu nem tempo da gente se recuperar quase! Pera aí que a gente tem que pensar! Imagina se alguém resolve derrubar tudo isso agora! Tadinho! De bazuca! E aí! Dá a cara meu filho! Dá a cara! Lacarita! Ah! Tá subindo! Tá! Toda calma nessa hora! Eu não tenho muita paciência gente! Acho que eu vou rushar! Aí! Ae! Boa! Levamos! Agora vamos descer daqui rapidão! Antes que alguém invente! De derrubar com isso tudo! E aí acaba com nós! Vamos lá! E vamos atrás do último! O último! Guerreiro! Vamos! Pra! Safe! E vamos atrás do último! O cara já fez a torre de Babel! Ó! E já viu nós aqui! Haha! Vamos esperar um! Vamos ver se ele vai avançar! Vamos ver se tem chances de ele avançar! Olha... Conseguir uma... Basezinha aqui pra nós! Ah! Ele tá vindo! Peraí! Peraí! Muita calma nessa hora! Ah! Ele tá rushando! Peraí que ele tá no raio! Agora é um momento delicado Momento delicado do jogo Ai, ai Acho melhor a gente descer mesmo Porque a gente não tá numa boa posição no raio Ele veio pra cima Toma Ah, roubou a parede Pera aí, sai pelo ladinho aqui Ah, fechou Ah, não Ah, minha SMG tava pela metade Nossa, eu nunca deixo isso acontecer Já era pra gente ter levado ele Puxa vida Ah, gente Eu nunca deixo as armas se encarregar Por completo, nossa, muito vacilo Muito vacilo Já era pra gente ter Acabado com ele Bro Olha, o cara é muito tryhard Fazer a gente gastar todo o material aqui Aqui um kit Ah, isso Ih, nem vai dar Nem vai dar O cara tá pressionando demais Pera aí Ah, droga Meu Deus Só tem metal agora Tem que ficar no low Ó, tá aqui em cima já Ah Ah Ah, chato Aí, pegamos o raio Aí, no raio de novo E agora? Ficamos sem material Minha nossa Minha nossa Ficamos sem material Ah O que eu faço agora, gente? Vou farmar aqui um pouquinho, então Se bem que não adianta quase nada isso Ai, ele vem Ele vem Vem roxando Ah Tem que tomar esse shieldão Vamos ter que tomar esse shieldão Vamos ver um Um lugarzinho aqui pra gente se esconder Bem rapidinho Ah, tomara que dê tempo Tomara que dê tempo Aí, boa Deu tempo Pera aí Pera aí Toma Ah Fechou, fechou Vamos ruxar, vamos ruxar É tudo ou nada Tudo ou nada Ah Parabéns pra ele Jogou bem, jogou bem E essa então Foi a nossa visita Ao bioma de neve Se gostou Passou o tempo Se distraiu Deixa o like Apoie Parvis na loja Pra engajar nossa parceria com a Epic Muito obrigado Por ter assistido Tchau Oh, what jingle bells Jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh Hey, jingle bells Jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh